E aí galera do canal, eu sou o David Curval e eu vou com essa aula olha o serviço essa máquina fez, isso que fez está fazendo né aí ó a maquininha da da Caterpila show de bola os cachorros lá matando presentes aí trabalho bem executado bora aqui mostrar a força de uma máquina aí ó ficou com o pé de jurema ficou pela cepa tem força a menina a menina tem força aí ó derrubou você vai fazer estaca para cercar o cercado aqui é uma coivara boa para juntar tejô cobra corpião largatixa aqui tem um barreiro para os bichinhos beber água o pé de jurema lá derrubado e aí E aí, seus arsias E aí, seus arsias E aí 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 Vamos lá. 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 É isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Se inscreve no canal, compartilha Coloque o seu like, ative o sininho Valeu